Olá a todos, espero que estejam todos bem. Este vídeo é para responder a um desafio. A minha seguidora do Brasil, Cássia Santana, lançou-me um desafio de eu fazer um bolo igual ao dela. É um bolo fit, sem açúcar, sem farinha, mas ela utiliza bananas na receita. E como já expliquei há dois vídeos atrás, eu não gosto de bananas. Então, ela lançou-me o desafio de fazer um bolo igual ao dela, mas sem banana. É uma receita ótima, fica um bolo muito bom, com um sabor muito diferente. Sim, tem frutas, tem bastante coco, tem coco em três formas diferentes. É muito, muito, muito saboroso. Mas eu vou ultrapassar a questão da banana e vou substituir e vai ficar excelente, não é mesmo? Cássia, desafio aceito. Então, vamos começar pelos três ovos. Duas colheres de sopa de óleo de coco. Uma xícara de leite de coco. Esta xícara tem 250 ml de capacidade. E misturamos. Uma xícara de coco ralado. Uma xícara de aveia. Esta aqui eu triturei, para ficar assim bem fininha. Triturei os flocos de aveia. Vou picar duas maçãs. E vamos juntar à massa os pedacinhos de maçã. Vamos misturar bem. A receita da cássia, ela leva ameixas. Mas como eu não tinha ameixas em casa, eu vou usar sultanas. E vou colocar um punhado de sultanas na massa. Para substituir a doçura da banana, eu vou colocar três colheres de sopa de mel. Misturamos mais um pouco e podemos deixar a nossa massa assim. Ela já tem tudo o que precisa para correr bem. No entanto, eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de canela. Porque fica muito bem aqui nesta massa de bolo. Combina muito bem com as sultanas e com a maçã. Misturamos mais um pouco. Experimente a fazer assim, Cássia. Colocar canela, se vocês gostarem, claro. Agora, o nosso bolo tem de crescer, certo? Vocês aqui podem usar fermento ou bicarbonato de sódio misturado com limão. Eu aqui vou colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó. De fermento para bolos mesmo. O fermento deverá ser a última coisa. Misturamos um pouco. E podemos colocar na forma. Eu já tenho o forno preaquecido a 180 graus. Esta forma, eu untei com óleo de coco e polvilhei com a unha de aveia, não é? A mesma que eu usei no bolo. E despejamos a massa. E vamos levar ao forno a 180 graus por cerca de 30 a 40 minutos. Vamos fazendo o teste do palito. O nosso bolinho, ele ficou com uma cara muito boa. Vamos já já desenformar. Só o cheirinho que fica pela casa, vocês nem acreditam. Vamos ver como ficou esse bolo. Vamos ver. Então, Cássia, este foi o resultado do meu bolo. Eu não coloquei bananas, mas fiz a receita muito parecida com a sua. É um bolo com muitas frutas. Ele fica muito delicioso. Não é nada seco, fica bastante úmido. A saber a frutas e a saber a coco. Ele é realmente muito bom. Uma delícia. A farinha de trigo e o açúcar realmente não fazem aqui falta.